Feliz Natal 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 É a festa mais bonita do ano de Natal, não é? Nascimento de Jesus. Tá bom? Feliz Natal. Zé, feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal e um próspero ano cheio de vida. Desejamos um Feliz Natal a todos os fiéis da Igreja de Nossa Senhora Pesquida, a todos os moradores de Carangola, que Nossa Senhora Pesquida possa derrubar suas bênçãos a todos os lares da cidade de Carangola. Que Deus possa estar abençoados a todos, com muita saúde, muita paz e muita felicidade. E que o ano de 2016 seja um ano muito abençoado para todos os lares de Carangola. Feliz Natal. Feliz Natal para todos. Feliz Natal para todos. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal para todos. Amém. Paz. Essa é a mensagem do caralho do texto de vós. Desejo que você, sua família, sua casa tenha muita alegria e muita paz nesse Natal. Que o Menino Jesus, ao nascer, ilumine o seu coração. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. É de novo também. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal.